Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, não fui sequestrado, não fui raptado. Tô utilizando hoje aqui o espaço do meu amigo Kleine do canal Katech pra poder gravar esse vídeo. Vim hoje dar um passeio aqui, trouxe a família toda, vim de Malicuia pra poder gravar o unboxing e primeiras impressões desse smartphone aqui, ó. Samsung Galaxy Z Flip, galera. Primeiro smartphone dobrável que eu vou apresentar aqui no canal. Então agradeço de antemão ao Kleine pelo espaço. Pelo smartphone que ele me emprestou também. E vamos aí conhecer juntos esse aparelho e ver se realmente vale a pena. Ele tem configurações, sim, muito boas, mas uma coisa que não me agradou muito nesse aparelho é o preço, cara. É um smartphone extremamente caro. Eu não sei se valeria a pena investir esse dinheiro todo. Eu, Rodrigo, por exemplo, não investiria. Mas o dinheiro é de cada um, cada um sabe o que faz. E eu não tô aqui pra julgar nem pra avaliar nada. Na verdade, tô pra dar o meu ponto de vista, o meu parecer. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom, gente? Esse smartphone aqui, ele traz um processador Snapdragon 855 Plus. Ele tem 8 GB de memória RAM com 256 GB de armazenamento. Ele não tem expansão de memória. Ele não tem entrada P2 pra fone de ouvido. Então vamos lá conhecer, hein? Câmera dupla traseira de 12 megapixels cada uma. E uma câmera frontal de 10 megapixels também. Ele tem uma tela AMOLED de 6.7 polegadas, uma tela que a Samsung jura de pé junto, que é uma tela de vidro. Mas vidro dobrando, eu pelo menos nunca vi antes, né? Vamos ver aqui de fato se vai parecer uma tela realmente de vidro ou se vai parecer ser uma tela plástica. Vamos lá. Pelo que eu pude ver, pelo menos uns vídeos aí que eu vi pela internet, me pareceu uma coisa meio plastificada, um negócio meio estranho. Mas vamos ver aqui pegando o aparelho em mãos se a sensação vai mudar ou não. E outra pergunta que eu deixo também pra galera da Samsung aí. Por que que pra esse aparelho aqui, o Z Flip, vocês colocaram o Snapdragon 855 Plus pro mundo inteiro atendendo com esse processador? E por que que no Galaxy S20 Ultra 5G, que eu fiz o vídeo agora recentemente, o hands-on, a versão global dele vocês colocaram com o processador da Exynos e deixaram somente a versão americana dele com o Snapdragon? Por que essa diferença? Por que que um traz e o outro não? Uma questão boa que eu deixo pra vocês aí, se alguém da Samsung estiver assistindo esse vídeo e puder responder, tenho certeza que não só eu, como todos os usuários e fãs da Samsung mundialmente aí vão querer saber e querer saber de fato qual é a resposta oficial da Samsung pra isso. Mas vamos lá galera, espero que vocês gostem do vídeo. Quem é novo por aqui, não tá inscrito no canal, ainda se inscreva no canal, marque aí o sininho de notificações pra receber os avisos dos próximos vídeos e deixa já aquele like que fortalece bastante, beleza? Bora lá então galera, unboxing e primeiras impressões do Samsung Galaxy Z Flip. Partiu! Bom galera, estamos aqui então em mãos com a caixinha do Galaxy Z Flip. É uma caixinha toda estilosa também, você vê que essa luva é trabalhada aqui, né? Quando você movimenta aqui embaixo, tá vendo? Ele já mostra pra gente aqui o Flip, que tem por baixo do Z. Uma caixa legal aqui, como eu falei pra vocês, 8 de RAM com 256 de armazenamento na cor Mirror Purple. Vem em inglês cada vez melhor. Desse lado aqui somente o nome da Samsung, né? A logo com o modelo Galaxy Z Flip. Aqui, algumas informações também, nada de útil e vamos abrir aqui a caixinha, vamos lá. Aqui a gente já tem o aparelho, vamos botar ali de lado. Aqui um cartão da Samsung Premium, pra atendimento, garantia. Vamos botar também de lado aqui. O carregador, que é um carregador comum, é um carregador de 15 watts, tá? Não é um carregador turbo. Ele tem uma bateria aí de 3.300 mAh. É um carregador comum, ele não suporta carregamento turbo. Aquele mais de 30, de 40 watts, ele não suporta, tá? Aqui ele traz esse adaptador USB tipo C. OTG, pra você conectar aqui um pendrive, alguma coisa assim. É aquele adaptador OTG. Isso é bem bacana também, que as empresas normalmente não disponibilizam, mas isso é legal. Aqui o cabo USB tipo C. Também padrão que a gente já conhece. Um cabo de qualidade também, um cabo bem rígido, bem espesso. E aqui um fone de ouvido AKG. AKG que é uma empresa que fabricava fones aí e tal, já há muito tempo, muitos anos de mercado. E parece que a Samsung comprou ela, tá? É um fone também de extrema qualidade. Ele já traz aqui também a conexão USB tipo C, que é a que vai conectar no aparelho. Aqui ele tem volume mais e menos. Tem o botãozinho aqui no meio pra você atender e encerrar as chamadas, né? Mas é um fone também de qualidade indiscutível. E o que vem na caixinha é somente isso, galera. Vamos guardar aqui agora pra gente poder ver o smartphone. Tá aqui algumas instruções, tá vendo? Dizendo pra você não pressionar com muita força a tela, evitar riscar com chaves, cartão de crédito, enfim, não misturar nada aqui, fechando a tela sem nada no meio. Dizendo que ele não tem resistência à água. E dizendo também pra você não aplicar películas aqui na tela do smartphone, tá? Nenhum tipo de plástico, película, nada. E aqui atrás ele tem um lacrezinho. Vamos puxar esse lacre. Pra gente poder ver aqui o aparelho. Vou tirar aqui de baixo também. E vamos ver a traseira do aparelho juntos aqui. Vamos lá, hein? Um, dois, três e... Ó, ó. Pô, bicho, é bonito assim. Diferente. Eu não sei se eu usaria uma cor dessa, não. Achei muito reflexo, muito chamativa, cara. Muito lilás, muito azul, sei lá. Uma cor muito forte. Eu preferiria o preto aqui, tá? Mas, enfim, tem gente que curte, nada contra. Eu achei só uma coisa muito chamativa. Aqui nessa lateral a gente tem o botão Power, que é o leitor biométrico também. Volume mais e menos. Aqui em cima o microfone redutor de ruídos. Desse lado aqui a gavetinha, dual nano SIM. Lembrando que não tem expansão de memória. Aqui mais nada. E aqui embaixo a entrada USB tipo C pra carregamento de transferência de dados. Microfone e saída de som. Lembrando que ele não tem som estéreo também. E aqui tá a tela dele, gente, ó. A gente já percebe aqui de cara que ele tem uma marca aqui no meio, né? Isso aqui não tem como, gente. Em sã consciência, né? Não tem como ser vidro. Por mais que a Samsung diga é vidro que dobra. Não existe vidro que dobra, né? Você vê a marquinha já aqui, ó. Ele vai dobrar aqui, ó. Vamos dobrar. Pela primeira vez, ó. Ele fecha bem suave. Não dá aquele clique, né? Igual dava quem é da minha época e das antigas vai lembrar. Eu usava, né? Muito. E tirava aquela onda que era o Startac. Que você abria e quando você fechava, cara, dava aquele pancadão, né? É o que chamava atenção em volta que todo mundo curtia. Eu me amarrava também. Esse aqui bem sutil e ele tem esse acabamento muito top também. Muito bonito. Muito bem feito. Com a logo da Samsung aqui. Quando você abre ele também, você não escuta nenhum tipo de clique, de clack, de nada, tá? Só quando ele encosta aqui mesmo. Na verdade, a tela é em baixo relevo, tá vendo? O que encosta são essas extremidades aqui. Ele tem até uma elevaçãozinha aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês melhor aqui. Ó, tá vendo? Ele tem um negocinho aqui que segura, que não deixa a tela bater de fato. Então, isso é legal. É bem compacto. Você consegue segurar ele de boa aqui na mão, sem estresse. Aqui embaixo ele tem umas informações, certificação do aparelho. E aqui a gente tem a câmera dupla dele, de 12 megapixels cada uma. Uma com abertura f1.8 e outra com abertura f2.2. Aqui ele tem um visorzinho que serve pra você utilizar ele quando você tá com a câmera frontal ligada. Você consegue ver aqui, a gente já vai testar isso também. E pra quando o aparelho tá fechado, você consegue ver as notificações aqui também. E uma coisa que eu tava me esquecendo, tô mostrando o aparelho aqui, eu falei, pô, cadê a capa que eu não vi a capa? Vem presa aqui dentro, cara. Ela vem presa aqui dentro, na tampa do smartphone aqui, que eu não tirei no unboxing pra vocês aqui. Diferente do clênio, né? Lógico que falou que ia mostrar a capa colocada no aparelho e não mostrou. Eu vou mostrar, claro que eu vou mostrar. Tá aqui a capa. E aqui, manual de instruções e garantia. Vamos guardar isso aqui. E a chavinha, a ejetora também, lógico. Não tinha nem mostrado a chavinha. Olha aqui, que vacilo que eu ia dando aqui. O clênio mostrou a capa e não botou a capa. E eu ia acabar que não ia nem mostrar a capa e nem botar a capa. Aqui ele dá as instruções de como aplicar a capa. Vamos fazer isso agora, inclusive, pra eu não esquecer depois, né? A gente já sabe pela abertura aqui que essa capa é a daqui. Vamos colocar aqui. Dessa posição aqui. Pronto. Aqui já encaixou um lado. E aqui, o outro lado. Pronto. Tá encaixado. É isso. Isso aqui vai proteger? Será que vai proteger realmente? Contra riscos na traseira? Sim. Contra quedas? Não sei. Mas tá aqui. É uma capinha transparente. Não tira a beleza do aparelho. Nem atrapalha em nada. O acabamento dela é legal também. Tá aí. A capa já aplicada no aparelho. E vamos aqui ligar ele agora pra gente ver como é que é essa tela aqui. É uma telona realmente, cara. É de 6.7 polegadas. É uma tela grande. É um smartphone grande. Mas ele é bem estreito, né? Ele tem uma pegada muito boa. Eu fico meio receoso com essa bateria dele de 3.300 mAh. Se isso que vai durar realmente muito tempo ou não. Eu não faço ideia se isso vai ser legal ou não. Aqui, português, Portugal. Vamos deixar aqui. Português, Portugal. Será que ele tem aqui o português, Brasil? Tem. Português, Brasil. Pronto. Vamos avançar aqui. Vou terminar as configurações e volto aqui em seguida, tá gente? Bom galera, tá aqui já então configurado o smartphone. Olha, o lance que eu falei pra vocês da tela, ela realmente é uma tela bem rígida. Eu achei que ia ter aquela coisa mais sensorial de você encostar, parecer um plástico, alguma coisa assim. Não, cara. Mas ela é bem firme, bem rígida. Essa sensação já foi por água já, mas continuo não acreditando que seja vidro, 100% vidro porque isso é fisicamente impossível você dobrar o vidro, né? Mas é uma tela assim de extrema qualidade, sem sombra de dúvidas. Aqui ele tem, a gente já consegue ver quando você abre assim uma tela branca, né? Que ele tem umas margenzinhas aqui bem finas também, bem estreitas, que não vão te atrapalhar em nada. Ele tem essa câmera frontal aqui, que é uma câmera de 10 megapixels com abertura f2.4, que filma inclusive a 4K 30fps, tá? Eu vou depois, no teste de câmeras aqui, colocar algumas fotos e vídeos pra vocês feitas já com o aparelho. A gente vê aqui também que ele já traz o Android 10, na One UI 2.1. Tranquilo também, a última versão do Android. A gente abrindo aqui também o menu, a gente tem já pré-instalados a Spotify, Netflix, aqui o aplicativo de câmera, YouTube Music, os aplicativos Google também, ficam todos aqui já na pastinha. E vamos aqui na configuração, ativar o desbloqueio de digital pra eu poder mostrar pra vocês. Aqui ele já mostra essa telinha, tá vendo? A gente já pode ver aqui que ela serve pra mostrar as notificações, ó. Quando a gente enrola é uma tela touch também. E quando você tá com a câmera ligada, você consegue usar ela. Eu vou mostrar pra vocês também, pra você ver o que que tá sendo fotografado. Então você pode usar a câmera principal dele como se fosse uma câmera selfie, tá? Só vai ficar pequenininho. Se você estiver muito distante, não vai conseguir enxergar bem. Mas é uma telinha que serve também pra você ver as fotos que você tá tirando. Quando você abre aqui, ele tá bloqueado, tá vendo? Olhou pra mim, desbloqueou, tá? De novo aqui. Você abre ele, bloqueado. Olhou pra mim, desbloqueou. Vamos fechar aqui a tela, ó. Desbloqueio digital, lateral. De novo, encostou. Ele desbloqueia bem rápido também, tá gente? Bem eficaz. Vou fazer um teste de som aqui pra vocês, pra gente poder ver a qualidade. Vamos botar aqui um NCS. Vou colocar aqui com uma música de fundo, vamos ver aqui. Aqui, vamos ver. Peraí. Aí, ó. A gente já vê. É um som alto, tá gente? É um som bem alto, bem alto. Ó o brilho de tela. Já no máximo também. Quando a gente chama aqui a tela, ela abre toda, tá? O som só sai aqui embaixo, realmente. Não tem o som estéreo. Aqui, logo em cima da câmera frontal, tá vendo? Tem o speaker pra chamadas, mas... Somente pra chamadas telefônicas, tá? Mas é um som alto sim, cara. Achei bem alto. E de qualidade também. Aqui abrindo a câmera do smartphone, vamos lá. Aqui a gente tem no modo ultrawide, de 0.5, abertura de 0.5x. E aqui, 1x de zoom. Vamos ver aqui até onde ele vai. Zoom máximo de 8x. Olha lá. Olha o super-homem que vocês conhecem aí, ó. Vou tirar uma foto dele aqui pra vocês. Agora, 0.5x. E agora, normal, 1x. Tá aí. Tá aí a foto aqui de 1x. É uma qualidade muito boa, mas quando a gente chama aqui no zoom, abrindo a foto, ele granula um pouquinho, ele perde um pouco de qualidade, tá vendo? Acho que vocês conseguem ver aí, né? E granula um pouco, tá? Mas é uma câmera muito boa. Aqui vamos voltar de 0.5x, né? Na ultrawide, também. Legal. E aqui com o zoom de 8x. Aqui com o zoom aplicado, ele fica até melhor do que aquela foto chamando no zoom, né? Mas tá aí. Quando você abre também, ela granula toda. Também não tem como, tá? Mas aqui com a resolução, com o zoom de 8x, é um resultado muito legal também. Aqui vamos virar pra fazer uma selfie. Tá aí, ó. Vamos lá? Tá aqui pra vocês, ó. Câmera selfie. Pegando uns detalhes também, legal. Aqui, bacana. Mas também, quando você chama aqui, ela já granula um pouco. Já perde um pouco de qualidade, tá? Bom, galera, aqui a gente abrindo em câmeras, quando a gente vê aqui em cima, ó, o off, é que o visorzinho de trás aqui tá desligado. Então, quando eu ligo aqui, cliquei, ele já fica on. A pré-visualização já tá aqui, tá vendo? Tá me vendo aqui. E aí você pode, como eu falei, usar esse aqui pra fazer uma selfie, né? Não é uma tela generosa, corta bastante coisa, mas a gente pode tentar pra ver o que vai dar aqui. Vamos ver se... Como é que a gente tira essa foto aqui. Apertei o botão volume baixo aqui e ele fotografou. Vamos ver como é que ficou aqui. Olha lá. Com a câmera traseira dele, tá? Então, isso é legal também. Você consegue... Até deu uma tremida aqui. Você consegue usar essa câmera... Vamos lá, colocar assim, né? Um recurso um pouco limitado, mas pelo menos ajuda, né? Você quer fazer uma foto legal com a câmera traseira usando esse recurso. Ele tem aqui a opção de vídeo com foco dinâmico, isso é bem legal. Ele vai focar justamente naquele que você encostar ali e vai desfocar o fundo. Isso é muito show. Tá aqui também o foco dinâmico pra foto, tá? Pra você tirar uma foto, isso é legal. E aqui o vídeo. Ultra-wide também, ele filma em ultra-wide. E o zoom máximo também de 8x pra vídeo, tá? 0.5, 1x, 2, 4 e 8. Ok? Aqui em mais, vamos ver o que a gente tem aqui. Vídeo profissional, panorâmica, pro, noturno, super slow motion, câmera lenta, time lapse. Muito bom, maravilha. Eu vou agora instalar o Antutu aqui, pra gente fazer o teste e ver quanto é que ele vai pontuar aqui na performance. Vamos lá, Antutu. Aqui na Play Store, gente, eu não consegui baixar o Antutu de jeito nenhum. Eu não sei, até falei com o Glenn aqui o que que houve. Antutu Benchmark, tá vendo? Não aparece. Ele não traz aqui o Antutu. Aí eu não vou baixar a PK pra mostrar, enfim. Fazendo referência ao vídeo dele, que ele fez esse teste, deu 420 mil pontos de Antutu. Pro Snapdragon 855 Plus, a gente já sabe que é uma pontuação boa, mas que poderia ser melhor também. Não sei se tem algum tipo de relação. A Samsung ter tirado a opção do download do Antutu aqui da Play Store. Não aparece aqui pra... Como se não tivesse mais habilitado pra fazer o download do Antutu aqui dentro do smartphone. Não sei por que isso. Mas, enfim, tá feita a referência aí de pontuação também. Então, galera, resumindo pra vocês. É um aparelho bonito, com uma tela bonita, ok? Uma cor muito chamativa, mas ok também, diferente. Esse lance da tela dobrar realmente que é o que eu acho, lógico, com certeza, o grande diferencial do aparelho. Essa dobra que ela dá aqui, tá vendo? Isso aqui é muito show, cara. Isso sim é inovação, é tecnologia, é diferencial, tá? Agora, é uma tela AMOLED de 6.7 polegadas, mas vamos lá. Ele tem uma bateria de 3.300, que eu não sei até que ponto essa bateria vai durar. A câmera dele não é também das melhores, nem a frontal, nem as traseiras. Então, galera, pelo valor, cara, sei lá, eu não indicaria não, tá? Tem gente que vai dar, é lógico, muita gente vai comprar. E o Rodrigo não compraria, sei lá, tentaria alguma outra opção de um top de linha, pagando metade, sabe? Comprava dois top monstros ao invés de comprar um desse. Só pro cara realmente falar que tem um smartphone que dobra, que fecha. Beleza, vai falar. Mas vai ficar com o bolso vazio, eu sei lá, não indicaria não. Mas foi isso, então, galera, reviewzinho inicial, básico aqui pra vocês poderem conhecer também o aparelho junto comigo. Samsung Galaxy Z Flip, mais uma novidade. Espero que vocês tenham gostado, galera. Deixe aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal e marque o sininho de notificações. E participe também dos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram e das minhas rifas também. Vai estar tudo aqui na descrição também, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau.